Então vamos nessa! A partir de agora chegamos e pra ficar, a 15 minutos da bola começar a rolar, é o penúltimo passo para o Corinthians, passar de fase pra terminar a fase de grupos, legal. Pode zerar o seu cronômetro, o primeiro tapa na bola é do Corinthians. Vai começar Corinthians e São Lourenço, penúltima rodada. Começa o jogo, bola rolando pra você ligado na tela do Fox Sports. Pro Jadson, o Corinthians gosta de trocar passes, bola cruzada na área, passou pelo Wagner, caiu no shake, caiu no shake, pé direito, Torrico soltou o Wagner em cima do Torrico, não valia, não valia. Pra incendiar o torcedor do Corinthians que vem abaixo. Com o Torrico dividindo o melhor pro goleiro. Blanco na área, Romaioli devolveu pro Blanco! Tem escanteio, a bola parece ainda ter pegado no Cássio. Além dela ter vindo prensada, escaparam Romaioli e Blanco. Renato Augusto lá no alto tem o Emerson, shake, prefere carregar um pouco mais o camisa 8 do Corinthians. A marcação é do Ortigosa, agora sim vem pro shake, dá ponta pelo meio, pra bater pro gol, pra bater pra fora. Emerson pro Elias, já passou pelo Mercier, devolveu o legal pro Emerson de frente com a marcação. Emerson, bom toque, a bola escapou do love, não chega no Jadson, sobrou o Renato pra bater. Espalma a Torrico! Esse é o Corinthians! Rápido, rápido! A bola sobrou de frente pro gol, o Renato Augusto bateu com ela chapada. Reveja desse ângulo, olha que legal, pra você curtir mais uma vez. A batida do Renato Augusto buscando o canto do Torrico. Levanta a cabeça, deu pro Renato Augusto, Bufarini tem o Renato Augusto, ganhou o Renato, faz Renato! Ele recua pro Torrico! Primeiro o passe do Jadson. Blanco pra bater o escanteio. Bola pro Gil subir, perdeu o Gil de cabeça, tocou nela Vigal e ele quase coloca na rede. O Cássio já estava batido no contrapé. O banco do São Lourenço aqui levantou inteiro. Bufarini cruza na área, Caruso! Tocou por cima, já não valia o toque de cabeça dos jogadores da defesa. O Caruso subiu junto com o Iepis. O Caruso foi quem tocou por cima do gol, é tiro de meta. Vem aberta lá no alto, o Renato Augusto coloca na área. Tem desvio, tem linha de fundo. Escanteio na primeira trave, ela vem desviada, Emerson domina no peito, ela sobra. Felipe bateu com o desvio, espalma Torrico. Ó a sobra, Jadson bateu pro gol, bateu pra fora. Foi na pressão, foi no abafa, chegou o Corinthians. Bola que atravessou, bola quente. Batida no escanteio, não deu pro Emerson, não deu pro Renato Augusto. Torrico pegou mais uma, o Jadson bateu pra fora. Importante notar como nasceu a jogada que resultou no escanteio. Romagnoli toma pouca distância, coloca na marca do pênalti, subiu Matos, ela vem direto pro Cássio. Paulo Vinícius, que vem pro ataque com o Renato Augusto, ele acelera da ponta pro meio, dá pro Love. Love pra fazer a parede, cortou pra trás, voltou o Renato pro gol, espalma Torrico. Ela sobrou limpa pro Renato Augusto. O som tem o Wendel passando, a bola cai no lateral esquerdo do Corinthians, ele tenta contra três jogadores. Bola pro Wagner, devolveu o legal. O Wendel pro Wagner, passou por baixo. Encaixa a primeira bola atrapalhada com inteligência, do jeito que o Corinthians acostumou o seu torcedor a verde. O Wendel, toca pelo meio, o Wagner Love vem buscar. Bom drible do Wagner. Bola pro Sheik, dá pra bater, Sheik, ele enfiou pro Jackson, muito forte, Torrico pega. O Sheik carregou, carregou, e a marcação foi se afastando, dando espaço pro Emerson. Ele preferiu tocar a bater pro gol, o Torrico agradeceu. Os dois caras na bola. O Wendel passa, vem o Renato, pé direito na área, Danilo subiu de cabeça com o Torrico. Tira a defesa, Romagnoli tenta puxar o contra-ataque, Blanco vai acelerar. Blanco faz a inversão com o Vigialba, Vigialba domina, sai Cássio. Como se fosse o zagueiro da sobra com o pé, tira. O Ralf tinha condição legal. Felipe e Danilo estavam impedidos, o Ralf não. Recorde de público na Arena Corinthians. Recorde de público na Arena Corinthians. Perdemos por um instante o sinal, por um problema de tempestade na distribuidora das imagens. Já estamos de volta à Arena Corinthians. Passa o Wendel, vem mesmo o Jadson, autorizado o Jadson. Ela passa a direita com o perigo, é tiro de meta para o San Lorenzo. O torcedor, o garotinho sofre com o papai. O torcedor tem muita criança. Ainda bem, é assim que a gente gosta na Arena Corinthians. Muita gente sofre do lado de fora. Caruso ajeita de cabeça para o goleiro Torrico. O 0x0, então, ficou do tamanho do jogo, PVC? Ficou 1x1, ficou igual. O jogo foi igual, o jogo foi muito equilibrado, muito parevo, como disse o Romagnoli. Então, o empate ficou de bom tamanho e classifica o Corinthians. O Corinthians está classificado às oitavas de final da Copa Libertadores. O torcedor aplaude porque sabe que aqui está um time que não é qualquer. O dia com o poderá. O dia com o país que nós vamos precisar.